Música Que havia um mar vermelho Que o seu povo fez passar Que na rocha a brilha fez passar O meu Deus é um Deus impossível Que liberta encarcer a luz das prisões Graças a estéreo, mãe de filhos Restora a alma do ferido E de Natal o namor dos corações Que dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir Faz a tempestade se acalmar Andou por sobre o mar E aos mudos fez sonar Paralíticos e coxos fez sonar O meu Deus é um Deus do impossível É o mesmo hoje que sempre há de ser O meu Deus é um Deus do impossível E fará o impossível É você E fará o impossível É o mesmo hoje que sempre há de ser O meu Deus é um Deus do impossível E fará o impossível A verdadeira que sempre há de ser A verdadeira que sempre há de ser